Chegou a hora de ficar rico com piscinas, é isso mesmo que você ouviu sem corte, sem edição, chegou a hora de você ficar rico com piscinas. Se você não sabe, o Brasil é o segundo maior país em número de piscinas instaladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Aqui no Brasil existe mais de 3 milhões de piscinas instaladas e segundo a ANAP, o Brasil movimenta cerca de 12 bilhões por ano com piscinas, com o mercado de piscinas em geral. Vou deixar essa matéria aqui para vocês verem, são mais de 12 bilhões de reais por ano e você pode participar desse mercado e pode pegar uma fatia desse bolo para você. Se você não me conhece, meu nome é Laelson Santos, sou o fundador do canal Brilhante Piscinas, da loja Brilhante Piscinas, uma loja que começou do zero aqui em Feira de Santana, Bahia. Trabalhamos aí com serviço de piscinas, manutenção, instalação de filtro, bomba, iluminação e LED, trabalhamos com vendas de produtos, geração de conteúdo aqui na internet e muito mais. Conheça também nosso perfil lá no Instagram, lá a gente posta conteúdo, promoções, produtos, tudo o que você pensar relacionado a piscinas tem aqui no nosso canal no YouTube e lá também no Instagram. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, curte, comenta, fique à vontade aí para fazer o que você quiser aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês esse mercado de piscinas, para você que ainda não conhece, que quer iniciar um negócio e não sabe em que área iniciar, você já sabe que o mercado de piscinas está em alta, o mercado de piscinas movimenta mais de 12 bilhões de reais por ano. Aqui no Brasil, nós estamos perdendo apenas para os Estados Unidos da América, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América, então existe um mar de oportunidade, uma piscina gigante de oportunidade aí para você ganhar dinheiro. E no mercado de piscinas, pessoal, existe várias áreas que você pode estar atuando. Você pode ser um instalador de piscinas de fibra, você pode ser um construtor de piscinas de alvenaria, você pode trabalhar aí com piscinas de vinil, né? Construção de piscinas de vinil. Eu já gravei vídeo falando aqui para vocês sobre a diferença de piscina de vinil para piscina de fibra, piscina de azulejo. Procura aqui no canal, eu posso estar deixando aqui também no card aqui em cima para vocês. Você pode ser um lojista, um vendedor de piscinas de fibra, você pode trabalhar vendendo produto para tratamento de piscinas, vendendo acessório. Você pode trabalhar com aquecedores, você pode trabalhar com vendas de pedras para revestimento de piscinas. Tudo o que você pensar relacionado à piscina, você pode trabalhar. E o melhor de tudo, você pode começar no mercado de piscinas trabalhando como um tratador de piscinas, um profissional que vai até a casa do cliente fazer a limpeza, a manutenção das piscinas. E se você não conhece esse mercado, se você não sabe, existe sim uma profissão chamada piscineiro, tratador de piscinas, cuidador de piscinas, zelador de piscinas, seja o que você queira chamar aí. Existe essa profissão e dá para você ganhar aí até 10 mil reais por mês tratando piscinas, beleza? E é isso que eu vim falar com vocês hoje, sobre como você entrar nessa profissão, como você iniciar no mercado de piscinas. Você pode estar iniciando como um tratador e dali dentro do mercado você pode estar evoluindo aí para um lojista, para diversas áreas que você pode estar atuando aí dentro do mercado de piscinas. Mas a porta de entrada, a forma mais fácil de você ingressar nesse mercado é como um tratador de piscinas. E o que é um tratador de piscinas? O tratador de piscinas, pessoal, é um profissional que vai até a casa do cliente fazer a limpeza, a manutenção da piscina, fazer a limpeza física, tirar a sujeira ali da piscina, fazer a aspiração da piscina, colocar os produtos químicos na piscina, tratar a água da piscina, entregar uma água limpa, cristalina para os clientes. E a maioria das pessoas que têm piscina em casa são pessoas de alto poder aquisitivo. Essas pessoas não vão limpar a sua piscina, a maioria não quer ir lá ter o trabalho de limpar a piscina. É aí que entra a profissão do tratador de piscina, é aí que você entra. E um piscineiro hoje, pessoal, eu já falei em vários vídeos aqui no canal, um piscineiro hoje, se ele se dedicar, se ele procurar aprender, se ele procurar buscar conhecimento, ter força de vontade, trabalhar com garra, um piscineiro hoje, ele consegue tomar conta aí até de 40 ou 50 piscinas, vai depender ali da região que ele atua, da distância de uma piscina para outra. Eu conheço piscineiro que toma conta aí de 50 piscinas aqui na região. Faz um cálculo básico aí, um cálculo de padaria, né? 50 piscinas, vou botar aí, pode ser mais do que isso, mas eu vou colocar aí um preço médio de 200 reais por mês para limpar essa piscina, para passar ali na casa do cliente duas vezes na semana para dar essa manutenção. Colocar um preço médio aqui de 200 reais por mês. 200 vezes 50 são 10 mil reais por mês. Não tem outra profissão que você pode começar de uma forma simples, de uma forma sem muito investimento, que você que vai te dar 10 mil reais por mês. É um serviço que tem recorrência. Toda semana você precisa manter a piscina, limpar a piscina. Não é aquela coisa que você vai fazer hoje e o cliente vai te chamar daqui a 6, 7 meses. Não. Toda semana você tem que dar manutenção na piscina. É um serviço recorrente e isso facilita, né? Facilita você conseguir cliente, conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. E uma piscina, pessoal, não leva muito tempo para dar manutenção. A piscina demora quando o cliente deixa a piscina verde, a piscina curva, a piscina com muita sujeira. Existe, sim, esse tipo de cliente, mas com o tempo você consegue selecionar ali, fazer uma lista de clientes onde você vai manter suas piscinas sempre cristalinas, sempre limpinhas. Você vai cobrar, em média, 200, 250. Pode começar cobrando ali 200 reais por mês para você que está começando. Mais para frente, você vai conseguindo aí 10, 20, 30 piscinas. Você vai aumentando o preço um pouquinho ali. Quando olhar, você tem aí 40, 50 piscinas. Você sai de casa ali no verão, 5 horas da manhã, 5 e meia, 6 horas da manhã, dependendo da região que você vai atuar aí, dependendo do teu estado também. Tem estado aí que tem uma facilidade melhor, tem outros que já têm uma dificuldade. Você tem uma motinha ali, você começa com a sua motinha, trabalhando, limpando piscina. Vai indo, daqui a pouco você está com carro. Daqui a pouco você está com ajudante. E daqui a pouco você tem uma empresa, uma empresa profissional de tratamento de piscinas. Daqui a pouco está você mudando de vida. É por isso que eu coloquei o tema desse vídeo. Fique rico com piscinas. Porque dá para ganhar muito dinheiro nesse mercado. Um mercado que movimenta aí 12 bilhões de reais por ano. Dá para você ganhar uma boa grana. Não é toda profissão que tem essa facilidade, digamos assim, de você iniciar. Não é isso? E para você que quer iniciar, existe aqui na internet muitos conteúdos, muitos vídeos. Aqui no meu canal eu posto bastante vídeo relacionado a piscinas, como você iniciar, bastante dicas. Se inscreve aí no canal. E tem também o meu e-book. Eu escrevi um e-book ali com todas as dicas, todo o passo a passo para você que quer iniciar hoje mesmo, não quer perder tempo. Olha aqui no link da descrição, olha lá no link dos comentários também. Eu sempre deixo um link aí. Vai lá, dá uma olhadinha lá no e-book. Lá eu falo sobre como você iniciar no mercado de piscinas, como conseguir cliente. Lá eu falo sobre os principais produtos utilizados no tratamento. Como fazer uma limpeza de uma piscina, como divulgar o seu trabalho. Lá eu conto a minha história, como eu comecei, como você pode estar ganhando aí entre 5, 6 ou até 10 mil por mês com esse mercado de piscinas. Entra no link aí da descrição, conhece o nosso e-book, Método Brilhante Piscinas. Conheça aí sobre os principais dispositivos de uma piscina, tubulação da piscina. Conheça sobre o tratamento físico e químico de uma piscina, como funciona uma casa de máquina de uma piscina. Então, aprenda hoje mesmo e comece a se desenvolver. Busque conhecimento. Vai atrás, levanta do sofá, corre, vai logo. Dá tempo você entrar ainda hoje. Dá tempo você comer uma fatia desse bolo também. Dá sim para ganhar dinheiro no mercado de piscinas. Muitas pessoas olham para o piscineiro como uma profissão desvalorizada. Porque às vezes a pessoa trabalha ali no sol quente, trabalha ali limpando a borda. Mas é uma das profissões mais promissoras no Brasil. Eu falo para vocês. Eu comecei a trabalhar nesse ramo aí de piscinas, com limpeza de piscinas, mesmo em 2021. Mas eu já trabalhava no mercado para uma outra empresa. Lá desde 2015. Eu trabalho nesse mercado desde 2015. Eu trabalhava empregado. Saí, iniciei meu próprio negócio em 2021. Esse vídeo você pode estar assistindo a qualquer tempo, mas esse vídeo eu estou gravando em 2023. Hoje eu já tenho mais de 25 clientes de tratamento de piscinas. Entendeu? Dá para você começar uma limpeza de uma piscina, pessoal. Como eu falei para vocês, é uma coisa rápida. Desde que você faça a manutenção certinha ali das piscinas dos seus clientes, é uma coisa rápida. Então, pessoal, esse foi um vídeo que eu vim trazer aqui. Mais de motivação para você que quer iniciar um negócio, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Venha para o mercado de piscinas. Tem vaga para todo mundo, tá bom? Desde que tenha demanda na sua região, você trabalhe de forma certinha, você vai ter serviço. Não vai faltar serviço para você, nem no inverno, muito menos no verão. Então, é isso aí, pessoal. Para você que quer iniciar uma nova profissão, não sabe por onde começar, vem para o mercado de piscinas. Vem conhecer o mercado de piscinas, que dá para você ganhar muito dinheiro com esse mercado. Beleza? Então, fica aqui mais uma dica do vídeo. Se inscreve aí no canal, compartilha, curte, comenta, divulga os nossos vídeos aí com os seus amigos, que têm interesse nesse tipo de conteúdo, ou até mesmo que está procurando aí uma profissão. E é isso aí. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.